Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que vocês estão muito bem. Se você tá bem, eu tô bem. Todos nós estamos bem. Estava com saudade de vocês, estava com uma emoção guardada de conversar com vocês. Porque tem dia que eu gosto de ligar a câmera e conversar. E tem um assunto que está me corroendo. Eu não sei se corroendo é a palavra certa, mas está convivendo e habitando o meu coração e minha cabeça nos últimos dias. Só que antes disso, não se esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos. E como eu sempre digo, você sabe, o negócio é estar no canal aqui em todos os vídeos. Porque me dá visibilidade e é legal pra mim. Mas também porque o legal dos vídeos não é só o tema, mas às vezes o raciocínio que a gente tem em cima do tema. A maneira que a gente conduz, às vezes tem uma frase boa, um raciocínio que até eu olho meus próprios vídeos depois de um tempo e falo. Cara, esse ficou legal, hein? Esse tá bom? Uma das coisas mais importantes pra mim e uma das coisas que eu mais acredito é sobre democratizar o conhecimento como um todo. E democratizar o conhecimento é deixar ele mais acessível pras pessoas e não elitizar ele. A ideia do quadro de arte é poder passar uma energia. Não sei se você sabe, mas eu tô fazendo um quadro de arte aqui que volta e meia eu falo sobre Shakespeare, Basquiat, Van Gogh, coisas que eu gosto, compartilho. E a ideia é deixar mais acessível, né? Deixar mais claro pras pessoas gerarem uma faísca pra ler sobre isso e descobrir. Até porque, como eu sempre falo, ou se eu não falei, eu sempre penso, a arte é a maneira que eu mais evoluí no meu conhecimento é o acesso à arte. É lendo, é vendo quadro, é vendo filme, é questionando. Isso pra mim, e botamos arte como livros de filosofia, quadros, música, uma série de coisas. Vai abrindo a alma pra sensibilidade e a sensibilidade te faz ficar mais atento nas coisas do cotidiano. Porque se você parar pra pensar, pra você ter empatia com alguém, você tem que ter sensibilidade pra perceber que aquele momento precisa de empatia. Então a sensibilidade que a arte traz faz a gente ficar mais atento no mundo, faz a gente perceber mais as coisas, faz perceber mais as pessoas. E assim por diante, tudo tá muito conectado. Então eu devo muito à arte, por isso que eu sempre tento democratizar ela. Eu vou contar uma historinha pra vocês e mostrar o meu ponto de vista numa história. Eu não gosto de muitas pessoas que se vendem muito como coach. Claro que tem um preconceito por trás disso, assumo totalmente. O problema não é o ensinar a outra pessoa, é você criar uma necessidade inexistente. O que eu tô querendo dizer com isso? Você imagina que, é... Cara, eu sou um economista, eu sou um cara que gosta de dar um curso, e eu vou vender esse curso pras pessoas que querem aprender sobre economia. Certo, tudo bem, você cobra o valor que você quer. E assim por diante, gente. É um curso de economia que você vai aprender isso, 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 isso. O problema é você usar uma extorsão emocional, uma extorsão social também, porque elas estão bem ligadas nesse caso. De você vender uma esperança que não existe. Tipo, eu vou mudar a sua vida, eu vou fazer você crescer. Você que não tem nada, você que não sei o que, não sei o que. Você criar uma imaginação é inverossímil. E você distancia o seu conhecimento dos outros. Tipo, eu cheguei aonde eu cheguei, porque é mérito meu. E assim, olha como eu sou legal. Poucos conseguiram, mas eu consegui. E eu vou te ensinar como conseguir. Você entende como isso, além de criar uma imagem real, te distancia um pouco aquela pessoa da democratização do conhecimento, mas eletiza ele? Pra você entender mais ou menos, eu vou me usar como exemplo nessa situação, pra você entender um pouco. É um exemplo, tá? Que fique bem claro. Então, imagine que eu vou dar um curso de escrita, certo? Eu vou lá e vou dar um curso de escrita. Ó, gente, vou ensinar a escrever isso, eu escrevi já programa de TV, escrevi livro, escrevi, faço vídeo pro YouTube, enfim, uma série de coisas, peças de teatro e tal. Vou ensinar escrita criativa, certo? Beleza, tô ensinando escrita criativa. Eu vou lá e cobro um valor. Por favor, esse é um segmento, né? Que eu posso falar sobre isso e tal. E quem quer, vai lá e compra. E o que vai estar no curso é isso. E ok. Uma coisa é eu pegar e apelar isso pro emocional. Eu falo assim, você que não sabe lidar bem com sentimentos, que tem um pouco de tristeza, que tal você aprender a escrever? Eu vou te ensinar em três passos. É outra maneira. É uma maneira de você jogar emocionalmente numa fraqueza que eu sei que é sua pra poder vender uma coisa. Então, existe pra mim uma coisa que não chega a ser imoral, mas sim antiética. E eu vou deixar claro aqui o que é imoral e antiética. As pessoas confundem às vezes. O imoral é algo que seria uma regra, vamos dizer, né? Seria algo um pouco mais... Deixa eu usar um exemplo. Eu vender esse curso não é imoral, porque tá nas regras, o curso tá ali, paga quem quer. Não tô sendo errado pela lei, mas é antiético, porque eu sei que no fundo eu tô usando esse poder pra te convencer de uma situação, entende? Então, a ética, ela faz mais parte de cada ser. E quando a moral é uma coisa um pouco mais social, entende? Tem um caso, eu esqueci o nome dela agora. Tem até um terminal de avião dentro do aeroporto de Brasília, que é o nome dela. Uma mulher negra nos Estados Unidos em 1900 e algumas coisas, eu não me lembro exatamente as datas ou o nome dela, mas foi muito importante pra essa revolução negra e os negros não podiam sentar nos ônibus numa década dos Estados Unidos. Ela chegou e sentou naquele ônibus. O que ela fez era imoral, certo? Porque a regra era que negros não podiam sentar. Então, na regra, era imoral. Mas não era antiético, porque qual é o problema dela sentar, entende? Então, a moral tem muito a ver com a regra social. Já a ética tem a ver com cada um, tem a ver com um bom senso um pouco mais. Então, basicamente, seria essa a diferença. É legal você dar uma pesquisada sobre isso, tá? Ética e moral é um assunto muito importante pra ter bem guardado na cabeça a diferença. E aí entra a parte que me dói mais. Quando a pessoa usa de uma fraqueza social ou de uma falta de conquista pra mostrar o quanto ela é boa, separa, ela eletiza esse conhecimento. A partir do momento que eu chego e falo eu lancei oito livros, sei lá, um exemplo, vendi um milhão de livros, sou um cara bem sucedido, escrevi não sei o quê na minha área, né, literatura, escrita, YouTube, o que for. E eu vendo isso e falo viu, eu saí do nada e fui lá e conquistei, fiz cada livro sozinho, quem quer consegue e assim por diante. A partir do momento que eu venço e eu uso isso como catapulta pra dizer olha como eu consegui se você não conseguia porque você não se dedicou, o que eu tô querendo dizer? Eu chego pra todos os escritores do Brasil e falo ó, eu consegui, você não conseguiu porque você não quer. Então, você tem que se dedicar porque eu consegui, porque eu me dediquei, você não se dedicou. Sabendo que eu sei o quão o mercado é difícil, então o certo de democratizar seria falar gente, eu sei que o mercado é difícil, vamos ajudar, vem cá, o que a gente pode fazer pra deixar o mercado mais forte, pras pessoas terem mais acesso. Essa é a questão, é abraçar e não distanciar. Porque quando você cria esse argumento e você fala é, não, realmente, eu conquistei tudo sozinho, eu saí do nada, eu, meu pai era engraxate, não sei o que, não sei o que. Eu que não sou ninguém, consegui, por que você não consegue? E usa uma exceção, porque no caso, claro que eu tenho a minha dedicação no que eu fiz, mas eu sou uma exceção dentro daquilo, porque tem muita gente que escreve bem e não consegue, e não é todo mundo que não escreve bem e não é legal. É, às vezes não teve conhecimento, às vezes não usou a ferramenta legal, às vezes uma série de coisas. Então, quando a gente abraça e fala gente, eu saí do nada, eu tenho meu mérito, mas eu sei o quanto é difícil, você abraça todo mundo e fala vamos dividir esse conhecimento pra todo mundo crescer. Quando eu falo eu consegui, consegue, quem quer, você que não se dedica, eu afasto as pessoas e falo eu sou especial, olha como eu consegui. E as pessoas não se dedicam o suficiente. Então isso pra mim é uma coisa muito importante, assim, é uma coisa que eu acredito muito. Quando eu vendo meus livros eu tento lutar pelo preço mais barato, às vezes sai um pouco mais caro, às vezes não sai, faz parte do jogo também. Ninguém tá dizendo que não tem que ter o capitalismo, que as coisas não tem que acontecer. Mas tem um nível de ética ali, sabe? Tem um nível, putz, isso aqui não tá legal, putz, isso aqui, cara, beleza, tem um jogo ali no meio. E isso é muito importante de ser pensado. E é uma coisa que eu também leio, vou estudando, vou aprendendo, a importância de a gente deixar mais clara toda a questão de conhecimento. Democratizar, deixar mais acessível, não distinguir as pessoas. Porque quando a gente pega e eletiza essa situação e diz eu consegui, você não, eu me distancio. e quando eu trato duas pessoas que têm desigualdade de forma igual, eu tô aprofundando essa desigualdade, entende? Então, isso é muito importante. É importante a gente conseguir trazer isso mais à tona, sabe? Mas a questão não é achar que você não tem mérito nas coisas que você fez. Claro que eu tenho mérito dentro do que eu fiz, dentro do meu universo. A questão é que eu não posso usar esse mérito pra me distanciar das pessoas, mas sim pra ajudar elas e descobrir um pouco do caminho que dá pra compartilhar isso, entende? E é claro que esse compartilhamento vai ter uma cobrança, a gente tá no capitalismo, mas a diferença é você cobrar X pra dar um curso específico e uma coisa é você usar no emocional pra cobrar 5 mil reais uma coisa que você vai dar um perfume de Jesus, sabe? Uma coisa assim. Você viu o filme O Poço? É mais ou menos a metáfora da empatia. Se você não viu, você tem que ver no Netflix, tem umas reflexões muito boas, faz o que? Dois, três meses que eu vi o filme e ainda fica na minha cabeça algumas coisas. A metáfora do Poço seria mais ou menos assim, quem tá lá embaixo fala, meu Deus, ninguém divide comida comigo, eu tô lá embaixo, eu tô passando fome, não sei o que, mas quando chega lá em cima fala, viu, eu aguentei ficar lá embaixo, agora é a culpa de vocês, vocês se viram. De vez falar, cara, foi muito difícil estar lá embaixo e eu vou dividir a comida com quem tá lá embaixo porque eu sei o quão difícil é estar lá embaixo. É a mesma metáfora do que eu tô falando agora. Quando a gente consegue alguma coisa, quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente, por merto, por sorte, por um pouco de tudo, porque eu acho que são vários fatores, a gente tem que democratizar isso e não nos distanciar e não falar, agora que eu consegui, dane-se todo mundo. Por isso que o conhecimento, ele é muito legal de ser compartilhado, né? E as coisas não são nem 8 nem 80, né? Como sempre, não se lembra quem me falou, mas entre 8 e 80 tem 72 oportunidades diferentes. Então não é nem não cobrar nada, mas também não é nem extorquir as pessoas usando o emocional dela pra isso, né? Esses dias eu vi uma das coisas mais horríveis da vida. Eu vi um outdoor de um psiquiatra usando a questão da depressão, do tratamento, como uma moeda de troca, como uma questão comercial. E eu nem tô falando só da parte jurídica que isso tá errado dentro dos centros da medicina, porque, cara, você usar o poder de usar o emocional das pessoas pra ganhar dinheiro nesse sentido agressivo, isso é muito feio, cara. Eu acho isso de... Eu acho isso muito triste, assim. Porque você imagina, o cara vai lá e é um dermatologista, ele fala, você que tá com uma pintinha no corpo e pode ser câncer, vem cá, vem cá se atender comigo. Você que tá com depressão, tá um pouco mais triste que o normal, talvez isso pode ser uma coisa grave, venha pra cá. Imagina o caos que você vai criar na sociedade, imagina o quanto isso é difícil de ser digerido, de ser entendido, de conseguir... Cara, isso abre pra muitos problemas, assim. Então, isso foi uma coisa que me fez pensar também esses dias. Eu acho que esse é o ponto, é a gente não extorquir emocionalmente as pessoas. A gente usar do nosso bom senso, né? Eu não sei, eu tô filosofando sobre isso, mas, enfim, eu tava com isso no coração, precisava dividir. Mas é isso, pessoal, espero que tenham se divertido e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, como eu já falei. meu Instagram na descrição, as coisinhas todas na descrição aqui, Telegram e meus livros também, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até logo!